O acesso à arena do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é pelo portão Terena na rua Antônio Maria Coelho. A programação começou nesta quarta-feira com o torneio qualificatório do Aberto. A dupla Bruna Brandt e Ingrid Luiz de Mato Grosso do Sul venceu a primeira partida classificatória em casa com a família na plateia. Acho incrível jogar em casa, ainda mais que a gente já treina aqui no parque, a gente já conhece. Aí tem a nossa família para estar apoiando a gente, a gente já conhece o clima também, não precisa se adaptar tanto como nos outros estados. Então para mim foi uma experiência ótima poder estar jogando aqui. Muito bom ver essa estrutura toda, que a CBV monta aqui, quem vem aqui no parque às vezes vê aqui só areia, então é uma estrutura incrível. Então a gente quer também convidar o pessoal para vir assistir os jogos, que é muito importante para prestigiar nós atletas. Estamos muito felizes em jogar em casa. Na quinta-feira, a partir das 8h30, acontece a fase de grupos e oitavas de final do Aberto. 35 equipes disputam na categoria feminino e 36 no masculino. 17 duplas representam o Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira, as disputas começam a esquentar. As 16 melhores duplas de vôlei de praia do país se enfrentam aqui, na quadra principal, a partir de sexta-feira. E a grande final será realizada no domingo, a partir das 8h30 da manhã. No total, 226 atletas participam da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Seis atletas de Mato Grosso do Sul participam na modalidade Top 16 e disputam vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira etapa esse ano, de um ano muito importante, que antecede as Olimpíadas de Paris. Então, aqui nós teremos os melhores atletas do Brasil que estão disputando as vagas para os Jogos Olímpicos. Então, isso faz com que a disputa seja maior ainda. Mas o Mato Grosso do Sul tem esse parque maravilhoso, o Parque das Nações. Tem a parceria do Governo do Estado com esse termo de fomento que nós todos os anos fazemos com a Federação de Vôleibol. E essa credibilidade, aliado a esse espaço maravilhoso e ao investimento, foi decisiva para que nós pudéssemos, mais uma vez, trazer esse grande evento aqui para Campo Grande. Os ingressos para o evento estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Vôlei, no www.eventos.volleybrasildigital.com.br. Podem vir aqui, vem com a família, tem arquibancada, tem um espaço aqui muito agradável para receber toda a população que gosta de esporte aqui nesse cenário maravilhoso que é o Parque das Nações Indígenas. Obrigado.